Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é experimentando balinhas de goma do Japão Eu não sei porque que japonês gosta tanto desse tipo de bala Porque que tem de tudo quanto é sabor e em tudo quanto é lugar você encontra essas balinhas de goma E pela quantia que tem, acho que eles gostam bastante Ignorem que hoje ele não tá bem, ele tá dodói, tá com dor na barriga Dor de cabeça e está levemente febril Por isso que hoje ele não foi pra escola Para filho! Que isso! Qual que a gente vai começar? Calpes Mamãe pode mostrar? Essa daqui, ó Vai de longe, né gente? Assim ninguém vê nada É de calpes Ela é recheadinha E o Miguel tá aqui do lado, doido, né? Cheirinho de calpes Um, dois, três e já Um, dois, três e já É bem doce, né? O que você acha? Ela acha bem doce Eu também achei doce Gostinho de calpes mesmo Quem já conhece essa bebidinha aqui Que lembra bem de longe a cuti Só que é bem doce E a balinha é bem doce Eu achei muito doce Vou pegar uma de... De kiwi Pra ver se não é tão doce assim E dar uma balanceada aí Essa é de kiwi Será que é azeda de kiwi? Tem colágeno Maioria tem colágeno, né? Todas tem Uh, que cheiro forte de kiwi Nossa Nossa, que cheiro bem forte de kiwi Segurei Uau Ai, que bonitinha Tom, 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 tom Vem cortado, parece Não é redonda Redonda, né? Vem cortado, parece Vamos experimentar? O que é gosto de kiwi? Hum Não é muito doce Também não é azedo E tem o gosto bem Bem original assim do kiwi Não é aquele sabor Muito artificial Tem bem o sabor do kiwi mesmo Olha quem tá aqui Mas Não compraria de novo, não Você compraria isso aqui de novo? O outro eu também não Qual, filho? Então Laranja Olha 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 o Miguel Forte Nossa, é bem Ah, aqui é uma garrafinha Ó E essa vem com Com açúcar em volta Uma garrafinha Vamos, gostei já Vai ser meio azedinha Essa é meio azedinha, né? Essa é meio azedinha, né? Hum Quem gosta de coisa azedinha Dá pra se arriscar Você gostou? Eu vou escolher este De Mitsuya Cedar Ele é tipo uma Sprite Sprite? Ela ia falar soda É, parece com a Sprite Ah, da marca Sarri Marca de cerveja Não é? Não sabia que esse refrigerante era dessa marca Opa O cheiro Nossa, todas elas tem o cheiro bem forte, né? E essa é compridinha Não quero experimentar Não, tem que experimentar Filho, deve ser gostoso Não, não deve ser já Gostou? É óbvio que você ia gostar Se lembra a soda Ele ama a soda Como que não ia gostar, gente? Hum Gostosa Levemente azedinha Não é, nossa Que é azedinho Mas também não Não é doce Gostei Vai Próxima Eu que escolhi aquela Eu de novo? Vou dessa Que é diferente De melancia Essa aí é nova Sabor novo Agora no verão Eles lançam bastante coisa de melancia, né? Tem sorvete de melancia Suco de melancia Não, suco Suco de melancia Tem nunca, não Eu não sabia É sorvete de melancia E agora Bala de goma de melancia Eu gosto de bala de melancia Então acho que eu vou gostar Deixa eu pegar Não Não Claro Ai Que gostoso Melancia pura Tem melancia verde E melancia vermelha Igual do desenho Aqui, ó Qual que você quer? Ah, então eu vou pegar Se ver O que você acha Que eu vou pegar? Vermelho Ué, 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 ué Ai, que bonitinha Olha Ai, não dá pra ver Pela Ah, deu sim, ó Tem as bolinhas Da melancia E a do Luiz E a verde, ó Tchau Já que a melancia Eu gostei diferente Gosto de bala de bala de melancia Gosto de bala de melancia Mesmo Tem alguma bala do Brasil que eu te paro que tinha esse sabor Igualzinho Eu tô olhando aqui A maioria delas A caloria do pacotinho É mais ou menos o mesmo tanto de calorias Varia entre 120 a 160 calorias Essa mais calórica Essa é 178 Marro ou menos, né? Mais ninguém vai comer um inteiro? Pode pegar qualquer um de novo? Você quer escolher? Eu tô boiococciou, mamãe! Ai, meu Deus Que dengo Ah, de frutos Não, vamos pegar outro De Coca-Cola Você já comeu isso aqui? Eu também nunca Já comi esses aqui, só É, esse aí também Foi o único que eu já experimentei O resto é tudo novo pra mim Elas tem um, aquele fechinho pra você Como que chama? Você aperta assim e ele lacra depois? Por isso que elas são durinhas de abrir Ai, que delícia Cheiro de Coca E eu nem gosto de Coca Eu nem cheirei Ai, minha boca salivou Você não gostou? Ai, eu gostei Vamos já Nossa Essa aqui não é goma, não Hum Ai, que textura ruim Você gostou? Hum Minha vontade foi de abrir a boca Pra vocês verem Pra vocês verem como que ela fica Ela Ela não é igual o goma assim Que você morde a durinha A hora que você morde assim Ela despedaça toda na boca Assim Não fica, né? Não fica gominha assim Ela Mas dá um Você tá sentindo um frescorzinho na boca? Um ardidinho? Não sei Dá um Uma refrescância assim na boca Parece que bala de menta Assim Agora o próximo é de melão Aqui no Japão tudo tem de melão também, né gente? Olha o povo que gosta de um danado de um melão Eu vou no banheiro Vamos esperar o Luiz É o número um ou o número dois? Oh oh Vai demorar então Tô achando que ele pegou alguma virose Tadinho Desde ontem Ele Vou conversar com vocês aí Desde ontem Ele chegou da escola Ele chega geralmente Uma 5h20 5h25 No máximo Ele já tá em casa Ontem Era Miguel Ontem era 10h pra 6h E ele ainda não tinha Chega aqui em casa A hora que ele chegou Eu fiquei quase louca, né? Onde você tava? O que você tava fazendo? E não sei o que E ele assim já Aí ele Ai mãe Que eu tô com dor de cabeça Eu tô Eu vim da escola devagarzinho Porque eu tô com dor de cabeça E eu pegando no pé dele Você tá mentindo pra mim Por que que você Eu tava dormindo? Eu tava dormindo? Só reclamou de dor de cabeça Aí eu dei um remedinho pra ele E ele dormiu bem Bem Como não passa de mágica O Luiz vai voltar Tcharam! Voltou Como eu estava falando Misturando essa pancada de doce Vai dar um ziriguidum nervoso A de melão Tá gostosa Tá gostosa Também com gosto bem fiel de melão Não é mais pra cá, Fih Você tá meio saindo do vídeo Aí tá meio torto assim, ó As pessoas querem ver o Luiz fofo Eu só não indico você, meu amigo Que usa dentadura Né? Ou que tá com uma obturação Que não tá muito firme aí no lugar Come esses trem, não Não come que vai dar ruim Vai dar ruim E o saigo Tcharam! Que não podia faltar Tudo aqui também tem coisa de uva Então não poderia faltar uma gominha de uva? O Luiz... O Luiz... O Luiz ama tudo que é de uva Agora até que você deu uma parada, né? Mas tudo quanto é doce Ele catava de uva É bala, chiclete Algodão Os negócios Tudo de uva Um amor doido por essa uva Nossa, essa é gigante, ó Essa aquela ali Pra quem tem dentadura Já não dava Essa aqui então, meu irmão Vamos? Já É azeda É azeda É azeda Não é azedo, não Ela é azeda Não É doce É o açúcar Por isso que você gosta, né? Além de ser de uva Ainda é azeda Então é isso Passada a fase dos experimentos Experimentos Você mais gostou, filho? Eu A que eu mais gostei foi essa daqui Que parece de soda Tem esse refrigerante no Brasil, gente? Será que tem? Eu não sei se tem Eu não lembro de ter tomado ele aí Não sei se tem, não Esse aqui é o que eu gostei mais Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau